e fala pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala miguel traz mais vídeo canal e hoje a gente vai tá fazendo uma dublação de a gente vai tá fazendo o vídeo de que de mednas como de novo mas calma que não é a dublação daquele você já tá cansado de ver vídeo meu de dublação de mednas combat então é assim é assim é assim é a evolução de temos dedos dublado então bora lá lembrando que a animação leal é do clínico só que se falar isso bora pro vídeo tchazef lá eu não sei inglês eu sou damos fala aí galerinha eu preciso falar aí galerinha eu sou damos então eu a minha história muito trágica uma longa história mas deixa deixa pra lá é uma longa história minha história eu nasci desse buraco aí beleza preciso tomar cuidado velho abre esse negócio vai pegar essa catana que isso que é uma catana não sei o quadrado beleza que que é isso sei lá pegar aqui ai ai meu nome é deimos cara toma aqui ó meu nome é deimos fala aí galerinha meu nome é deimos aquele cara não era o demo real é aquele cara aquele cara só uma copiação minha ai ai aquele cara era só uma copia minha falando quero bem chazef lá eu não sei inglês eu já falei se querem mais vídeos se querem mais vídeos deixa o like e se inscreve no canal é nóis e se inscreve no canal se não crinkles ele vai te encher de animação e aí